Oi gente, hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo muito, muito especial falando sobre o meu planner que eu recebi da Personal Planner quem viu o vídeo de recebido sabe do que eu tô falando então se você ainda não sabe do que eu estou falando é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Então, pra quem viu o vídeo de recebidos ou pra quem não viu eu falei que eu tinha recebido da Personal Planner um planner, eles me pediram pra fazer um planner no site pra eu poder ter um personalizado e lindo então eu entrei no site e fiz e hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei como é que faz, quanto custa, enfim então bora lá conferir esse daqui, ele é um mini no site vocês vão encontrar o mini, o médio, o grande e o grandão, se eu não me engano tem ele tanto A5 como se fosse aqueles cadernos de artes sabe? não é do seu tempo, não sei como se fosse aqueles cadernos de artes ou um que é o tamanho A5, se eu não me engano eu peguei o mini, o meu custou 29 dólares eu acho que é dólares pra quem não conhece, a Personal Planner é um site internacional muito confiável, porque eu tive a oportunidade de receber super rápido venho via Sedex, então um pouquinho mais rápido apesar de ter demorado, porque é de fora eu fiquei com muito medo de ser taxada graças a Deus não fui e ele chegou, lindo, maravilhoso como eu disse, o meu custou 29,95 dólares tem outros preços, se eu não me engano de acordo que vai aumentando o tamanho, vai aumentando o valor mas eu acho que não passa de 30 dólares é muito legal no site, você consegue criar o seu planner você pode fazer a capa do jeito que você quiser as folhas, você que escolhe os layouts onde você quer cada quadrinho, cada coisa é muito legal, você também pode personalizar a cor desse elástico pode ser a cor que você quiser a cor do espiral também a cor que você quiser então é muito legal que o site te dá total liberdade pra você fazer do seu jeito com a sua cara o vídeo não é um publi eu não estou sendo paga eu não recebi nenhum centavo pra fazer esse vídeo também não estou puxando o saco vim mostrar pra vocês e compartilhar minha experiência com a marca e com o site, eu gostei bastante fiquei bem feliz e o site também, gente ele te dá várias opções caso você queira fazer o seu planner e você não tenha, tipo, a capa que você quer usar você não sabe o que usar ele te dá uma gama incrível de imagens que você pode usar uma imagem mais linda do que a outra gente, eu fiquei perdida porque eu não sabia qual imagem usar se você quiser também você pode pegar as suas fotos você pode usar as suas fotos como eu usei a minha aqui se você tiver um blog ou um canal no youtube você pode colocar o logo do seu blog que vai ficar super bonito eu garanto agora vamos falar um pouquinho do planner as minhas experiências as minhas a minha impressão sobre ele é assim, ó como vocês podem ver essa capinha de fora aqui ela é transparente, ó vem uma capinha transparente pra proteger a da foto e aqui ela é fosca aqui ela é lisa aí vem a foto gente, eu achei que a foto tem uma qualidade de impressão incrível ficou muito bem impressa alta definição sério mesmo muito perfeito então vem a capa ó e é tudo muito bem feito gente com capricho incrível aí aqui vem aqueles plastiquinhos que você também pode escolher se você quer se você não quer também vem junto essa reguinha aqui que você pode colocar ela aqui ela destaca é destacável e você pode escolher também a cor é bem legal aqui você pode colocar um texto falando sobre você ou seus dados e foi essa daqui ó a montagem então tem aqui né os nomes os meses tuesday free day saturday enfim não sei falar inglês mas aqui em cima tem uns nomezinhos e aí vem esse quadrinho com todos os horários tipo ó aqui bem pequenininho ó aqui assim aí tem seis da manhã sete da manhã oito da manhã onze da noite tem uns horáriozinhos aqui pra você colocar que hora você precisa fazer tal coisa aqui embaixo tem um quadrinho branco aqui tem alguma anotação que você queira fazer coisas escritas tem um calendário enfim aí vem o calendário de dois mil e dezesseis né como eu disse eu fiz pro ano que vem então tem aqui janar januar tem aqui janeiro aí os dias do mês pra você colocar os quadrinhos é bem legal então ficou assim as folhinhas do meu eu escolhi assim ó esse fundinho verde com os poás rosas eu escolhi todo o layout das folhas como eu queria onde eu queria cada coisa então lá no site você pode fazer tudo isso e aí aqui no final ainda vem também ah gente olha vem tudo marcadinho assim ó tá vendo aqui vem tudo marcadinho com as corzinhas e aqui no final ainda vem com deixa eu mostrar pra vocês vem mais essa folha aqui com esses quadrinhos que você também pode fazer anotações de dias do ano né esse aqui já é de dois mil e dezessete e aí vem também essas folhas em branco vem várias folhas em branco em branco que é legal pra você fazer anotações e vem com também folhas com linha assim ó folhas normais com linhas de trás eu escolhi com essas flores aqui olha que eu queria ter feito tanto a da frente quanto a de trás com essas flores mas eu fiquei na dúvida mas eu gostei bastante dessa e ficou assim é muito muito boa a resolução da foto e ficou assim o meu planner eu não vejo a hora de começar a usar ele só ano que vem foi o vídeo mesmo só pra mostrar pra vocês como é o produto o que eu achei a minha experiência eu gostei bastante eles são super super educados o atendimento também é super ok bem legal eu gostei bastante como eu disse não tem como o que reclamar porque eu gostei mesmo o único problema que eu achei assim é porque eu coloquei lá pra vir em português e acabou vindo em inglês mas não pra mim não fez diferença não ligo mas lá também você pode escolher se você quer ele em português ou em inglês o meu acabou vindo em inglês mas tudo bem acabou que eu treino bastante demora como eu disse demora eu acabei não contando quanto tempo demorou mas demora um tempinho porque como o site é internacional demora pra chegar aqui no Brasil né mas é assim essas foram as minhas impressões o que eu achei do site o que eu achei da marca eu espero muito que você tenha gostado do vídeo se você gostou não se esqueça de clicar aqui no gostei eu vou deixar o site aqui embaixo pra quem quiser conferir entrar e fazer o seu planner personalizado lá também é legal pra você dar de presente também você faz especial pra alguém dia dos pais das mães enfim o Natal também tá chegando aí então é legal pra dar de presente então se você gostou não se esquece de clicar no gostei se inscrever no canal visitar o blog o site vai estar aqui embaixo da personal planner e o meu blog também então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau